A gente abre o Você Bonita desta quinta, quase sexta, pezinho no final de semana, falando justamente dele, dos exageros que a gente comete muitas vezes nos finais de semana e que podem sim colocar toda a dieta, né, por água abaixo. A gente faz tudo certinho de segunda a sexta, porque então um final de semana pode estragar tudo. Convidamos ela, primeira vez aqui no Você Bonita, eu sou super feliz de conhecê-la pessoalmente, a nutricionista Joana, agora pausa para o sobrenome que eu treinei, eu vou acertar, você quer ver? Jacobovic. Isso mesmo, tá certo. Não, Jacobovic. Jacobovic. Tá perfeito. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Prazer nosso, te falei, adorei o tema, acho que foi muito bem pensado e escolhido, porque, puxa, a gente não tem a ideia que dois dias muitas vezes podem de fato, enfim, colocar tudo por água abaixo mesmo, né? Sim, totalmente. O final de semana ele pode ser um grande sabotador da sua dieta. Isso porque a gente pode não só escolher alimentos errados, mas também exagerar na quantidade. Então a quantidade é extremamente importante? Exatamente. O que acontece é que há um abuso muito grande e às vezes a dificuldade de perda de peso tá bem no final de semana, porque você abusa tanto que você não consegue perder peso e ter déficit calórico. E o nosso corpo não sabe quando é dia de semana, quando é final de semana. Exatamente. O nosso corpo tá... Tudo é a mesma coisa. Então você tá fazendo uma dieta durante a semana de 1.500 calorias e no final de semana você extrapola pra 4.000, você chega numa média semanal de 2.500. E aí você não tem esse déficit calórico. Então você acaba ficando num platô e atrapalhando o emagrecimento, caso esse seja o objetivo. E se bobear, ainda engorda. Exatamente. E aí fala que tá inchado e não é nada de inchaço, né? Ainda há um desequilíbrio nos macronutrientes, porque você acaba exagerando muito, comendo muito, bebendo bebida alcoólica. E aí o carboidrato fica extremamente elevado, há um desequilíbrio de proteína e gordura. Então tem que tomar muito cuidado no final de semana também. As meninas prepararam algumas dicas suas, né? A gente vai colocar na tela, vamos começar com a primeira. Um passo a passo, então, pra todo mundo partir pro final de semana e dar tudo certo, não colocar a dieta a perder. Olha lá. Determine suas prioridades. Exato. Eu costumo dividir os exageros em aperitivo e couvert, que aí é entre os pães, bebida alcoólica, sobremesa e um prato mais elaborado, então massa ou risoto. Então assim, se você vai sair pra almoçar, escolhe um item pra você exagerar. Então hoje eu vou beber bebida alcoólica. E aí você toma a bebida alcoólica. Não precisa exagerar nos quatro itens. Comer o pão do couvert, pedir um prato elaborado, uma sobremesa e ainda beber a bebida alcoólica. Entendi. Escolhe um deles. Faz sentido, faz sentido. Tá, então vamos retomar quais são. Então, o couvert, né, normalmente com pães, né, e pastas mais gordurosas, a bebida alcoólica, um prato também, um risoto ou uma massa, tá, e a sobremesa que tem açúcar. Exato. Então, escolher um deles. Agora sim, se você quer mais de um, equilibrar a quantidade. Então assim, bebe um pouquinho e come uma massa mais elaborada, mas em quantidade adequada. Pra quem gosta mais do doce, certamente já vai pensar na sobremesa. E aí você faz uma refeição mais leve e abusa na sobremesa, não precisa abusar em todos os itens. Tem alguma dica pra diminuir até essa quantidade de álcool? Então assim, uma água do lado, você tem alguma... Com certeza. O álcool, ele desidrata. Então, se você vai bebendo água e tomando uma taça de vinho, vai ajudar tanto na ressaca do dia seguinte, quanto na sua hidratação naquele momento. E até, claro, né, a água também vai ocupando um espaço, então a gente bebe menos do álcool. Com certeza. Então é importante ter a água junto, né? Vamos pro próximo. Olha lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, tem um monte de delícia aqui na mesa. Equilibre, então, as refeições. Exagerou no almoço? Pegue e leve no jantar. Exatamente. Então você escolhe uma das refeições do final de semana pra você exagerar. Não precisa ser no almoço e no jantar. Então escolhe um momento, né? Então, por isso é determinar as prioridades. É aquele momento agradável, alimentação consciente, né? E eu acho que assim, no final de semana fica até mais difícil a gente pensar qual refeição a gente quer manter mais o equilíbrio. Porque é um dia que a gente... Tá mais relaxada. É, tá mais relaxada. Acorda mais tarde, então o almoço já é mais tarde. Consequentemente, o jantar vai ser mais tarde. O jantar também é gostoso. Quando a gente pensa em equilibrar a refeição, o que você sugere pra que a gente coloque no prato, então, naquela que a gente não quer extrapolar, pra deixar pra um outro horário? Certo. Então, assim, nesse momento você prioriza mais vegetais, uma proteína animal ou vegetal, né? Depende de cada pessoa. Bebe água, pega mais leve. O aperitivo, a gente utiliza também os legumes ao invés do pão. Aqui você trouxe um exemplo, então. Sim. Olha lá que legal. É um exemplo de um couvert ou aperitivo mais saudável, que no final de semana é algo muito comum. Então, aqui tem a mozzarella com tomate manjericão. Então, é um aperitivo bem saudável, nutritivo e que não vai te tirar da dieta. As pastas, né? As pastas, né? Que aqui é o baba ganoushi e o hummus. Guacamole também é uma outra opção. Muito delícia. E no lugar da torrada ou do pãozinho, a gente usa os vegetais. Gente, essa tábua foi feita pra mim. Tá maravilhoso isso aqui. As castanhas também são boas opções, porque elas trazem bastante saciedade. Então, você não fica com tanta fome, porque é uma fonte de gordura boa que ajuda nesse processo de saciedade. Então, tá aqui uma sugestão para o final de semana. Um aperitivo saudável. Do aperitivo, do couvert ali. E que fique também como uma alternativa, né? Pra quem nos assiste aí dos restaurantes que gosta também de ter outras opções, podia ter, né? Não só as entradas, mas uma opção de couvert que seja desse jeito. Exatamente. Que aí facilita não extrapolar no final de semana. Tá aí. Agora, quantas refeições do final de semana a gente pode extrapolar? Então, eu indico escolher uma. Uma. É, aquele momento especial, sabe? Que você quer dar uma pequena fugida da dieta. Ou ir a um lugar que você sabe que vai ter algo que você gosta muito, né? E tá planejado. Ou você for pedir, ou preparar em casa, também guardar pra aquele momento. Exatamente. Um momento, né? No final dos sete dias, é uma única refeição, então, que a gente acaba tendo esse abuso. Eu, na verdade, eu libero uns dois a três exageros por final de semana. Mas exagero, eu digo isso. Então, assim, uma taça de vinho já vale um. Já vale um. Exatamente. Então, se você vai numa festinha de criança com seu filho e come um brigadeiro, já é o segundo. Tem que ser muito bem escolhido. Exatamente. Vamos pro próximo. Olha lá, tem mais dica. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público. Se permitir, é bem diferente de se entupir. Exatamente. Então, aquele famoso dia do lixo, né? Que muita gente usa, que é um grande sabotador da dieta, na minha opinião, ele é o se entupir. O se permitir é isso, é você guardar esse exagero pra um momento especial. Então, são duas coisas bem diferentes. É verdade. E mesmo que, às vezes, tenha uma coisa que é muito gostosa e tal, e que vai estar ali, o experimentar e comer um pouquinho... Isso, degustar, viver aquele momento. É. É diferente de se entupir, né? Que não é legal. Então, ter um pouco de controle. Exato. Vamos falar um pouquinho das sobremesas, que podem ser também alternativas. Aqui você traz sugestões saudáveis. Sim. Os lanchinhos mais docinhos, pra quem tem um paladar que gosta mais de doce. Então, aqui é a banana com a pasta de amendoim, que também é um lanche que traz muita saciedade. Então, pra quem tem muita fome, a pasta de amendoim é uma fonte de gordura boa também, que ajuda. Iogurte com frutas vermelhas. Bom também. O abacate, que é maravilhoso, também outra fonte de gordura boa. E fruta, no geral, né? Aqui a gente trouxe morango, que é uma fruta que eu gosto muito, porque ela é muito nutritiva. E eu gosto sempre de misturar com semente ou algumas farinhas. Aqui eu coloquei aveia e chia, que ela diminui um pouco o açúcar da fruta. Então, ajuda também na dieta de perda de peso. Olha que legal. E ainda que o morango, as frutas vermelhas têm menos, né? Exatamente. Por isso que é uma taça um pouquinho maior. Aqui a gente tem uma porção, uma quantidade que você acha até adequada. O morango e frutas vermelhas são as frutas de menor índice glicêmico. Tá. Uma das, né? O abacate também. Então, a gente pode comer um pouquinho mais. Pode comer um pouquinho mais, exatamente. Deixa eu aproveitar e te perguntar o seguinte. Quando a gente fala de final de semana também, muita gente aproveita que pode dormir um pouquinho mais, né? Que não vai ter ali aquela restrição de horário, pra estender um pouco a questão do jejum, né? Que hoje é tão debatido e tal. Como é que você enxerga essa questão do jejum? Você acha que é uma estratégia interessante, que a gente pode colocá-la no final de semana, que pode ser um momento, né? Pra quem, claro, gente, está fazendo com orientação. Minha pergunta sempre vai ser nesse sentido, né? Não é pra sair fazendo sozinho. Eu acho que isso já tá muito claro. Mas eu queria te ouvir se pode ser uma estratégia. Sim, pode ser. Eu sou bem a favor do jejum, desde que assistido por um profissional. É um detox natural do corpo. Então, você pode usar o final de semana pra fazer o jejum, ingerindo bastante água, chás que também estão liberados no jejum. E é uma boa estratégia, sim. É. E depois do jejum, né? Fazer uma refeição bem nutritiva. Qual seria a sua dica de nutrição nutritiva pós-jejum, aproveitando aí no final de semana? Legumes, verduras, comida de verdade. Proteínas, controlar o carboidrato, ter uma escolha melhor de carboidrato, né? Que isso também é muito importante. Então, assim, basicamente é comida de verdade. Até assim, a gente quando fala de jejum, hoje tem vários protocolos, né? Sim. De tempo do jejum. Pra você, quanto você acha, assim, a partir de quanto ele já vai ser benéfico? Pensando em horas. Pra mim, 14 horas já é benéfico. Tá. E é mais indicado para todos. É o que a gente vai ter menos problema. Exatamente. Porque pode gerar uma questão de compulsão, né? Exatamente. 14 a 16 é maravilhoso. É maravilhoso. É. Muito bom. E eu acho ótimo usar no final de semana, sim. Pois é. Eu tenho feito isso... Não que eu acorde mais tarde que eu não consigo. Acaba que... Meu relógio biológico, ele é o mesmo. Mas é um dia que a gente tá leve. Total. Né? Enfim, eu acho que é uma prática que daí você vai sair e só pensa em duas refeições, que é o almoço e o jantar. Já diminui a questão de ingerir mais calorias no café da manhã. Sim. Então eu acho que é interessante nesse nosso papo. Desde que depois a sua refeição seja bem nutritiva. Seja bem nutritiva. Não pode esquecer disso. E claro, gente, faça com orientação, volto a dizer. Aqui a gente coloca uma ideia e opinião, né, de uma profissional. Então converse com quem tá cuidando da sua dieta. Vamos pro próximo, pra próxima imagem. Já já tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Olha lá. Não fique deitado ou vendo televisão o final de semana todo. Movimente-se. Concordo. É? Concordo. Aliás, o Você Bonita é de segunda a sexta. Então no final de semana pode dar uma escapadinha, né, Glaucia? Fica com a gente aí durante o almoço de segunda a sexta, ó. E depois movimente-se. Exatamente. Então descansar no final de semana não é sinônimo assim de ficar parado, né? Então eu gosto de dedicar uma atividade física mais prazerosa também. Tá. Então escolhe uma que te dê prazer, que você goste muito. Mas não fica parado o final de semana inteiro e abusando, porque isso com certeza vai sabotar a sua dieta. E você vai ter dificuldade de perda de peso. Então ficar menos sentado, né, mesmo em casa. Então andar mais em casa circular. Dá uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, faz algum exercício que te dê prazer. Que é um momento de prazer, né? E a gente não para pra pensar nisso, porque chega o final de semana, a gente também quer descansar. Tem muita gente que gosta de série. E aí você emenda, né? Total. Você vai, quando você vai ver, você já tá ali há horas. E não é legal, porque claro, o corpo fica estagnado. O corpo não sabe, né, que é sábado e domingo. É verdade. Então tem que se mexer. Tem perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Déia. Beijo pra você. Como saber equilibrar o que se come em rodízios de carne, pizza e comida japonesa? Eu amei a pergunta. Tá aí a dificuldade. Bom, de pizza, Déia, eu vou ouvir a Joana, mas eu quero... Eu nem iria no de pizza. É isso que eu ia falar. No de pizza, acho que eu nem iria. De novo, é o equilíbrio, né? Então assim, rodízio de carne, você tem normalmente uma mesa de salada, opção de salada, e você consegue controlar a quantidade de carne que você consome. Então, eu acho que num rodízio de carne é mais fácil de você se controlar, porque você pode fazer metade do seu prato da salada e mais a outra metade de proteínas, que são as carnes, e um pouquinho de vegetais, por exemplo. É verdade, normalmente tem as mesas... Exato. Bom, a outra parte. A pizzaria, pra mim, seria um exagero. Então assim, vamos dizer que é algo que você goste muito, então tudo bem, num rodízio de pizza, come uma quantidade razoável e não tome a bebida alcoólica e nem a sobremesa, por exemplo, caso você esteja numa dieta de perda de peso. Pra não aumentar ainda mais. Exatamente, porque senão você vai comer o doce, a pizza, que no caso é o prato elaborado, beber bebida alcoólica, então aí já vira um abuso. E a comida japonesa é mais difícil. A comida japonesa, sim. Porque não tem salada nessa história, essa brincadeira, né? Não tem salada nessa brincadeira. Mas tem a opção de cogumelos, que são ótimos. O peixe é um alimento saudável também. O que mais estraga na comida japonesa são as opções fritas, com muita fritura, e a grande quantidade do arroz. Do arroz, é. É, que aí você tem que também dar uma equilibrada nessa quantidade. Eu tenho reduzido o molho de soja, né? Dividido um pouco, metade molho de soja, metade limão, e tem ajudado bastante, porque o dia seguinte de uma refeição de comida japonesa realmente é um inchaço fora do normal. Sim, a quantidade de sódio, né? Que tem no shoyu, que é muito alta, e isso retém líquido. Impressionante, né? É. Mas, Deia, acho que eu... Dá pra gente equilibrar. Eu pensei nas mesmas coisas que você, assim, né? Tentar, então, aí na comida japonesa, deixa pra ser a refeição, assim, do dia. Exato. No outro horário, come só a salada. Uma refeição equilibrada. Vamos lá. Perguntinha do público. Aqui a gente também se diverte, gente. Tudo... Deia, outra ideia. Beijo pra você. Como calcular as quantidades em eventos sociais? Pergunta maravilhosa. Equilibrando também, é um bom senso, né? Então, assim, vamos fazer melhores escolhas que estão disponíveis e deixar aquelas que a gente sabe que são menos saudáveis, pra uma quantidade menor. Tá. Então, é mais ou menos o que eu mostro aqui, né? Então, assim, castanha, ingredientes de legumes, verdes, você exagera mais. Começa com eles, inclusive. Começa com as opções mais saudáveis quando você tá num evento social. Que aí, o espaço pro exagero vai ser menor. E comer um pouquinho em casa antes de... Também é uma estratégia. Então, antes de você comer a sua salada ou o seu couvert saudável. E aí, quando você chegar no evento, você não está com tanta fome. É. E aí não cabe. Claro que vai ter coisa gostosa, né? Exato. Mas é um equilíbrio das suas escolhas, né? E essas opções que você trouxe aqui? Aqui são os que eu preparei, que são bolinhos saudáveis. Que aí eu substituo os ingredientes do bolinho comum e transformo ele num bolinho nutritivo, que vai nutrir o seu organismo. Qual sabor é esse? É cacau, maçã e coco. Então, o que eu substituo? Substituo a farinha, a farinha de trigo integral, que é um alimento pobre em nutrientes. Eu coloco farinhas que são mais saudáveis. Então, que vão agregar valor ao seu organismo. Então, farinha de amêndoa, farinha de coco, farinha de castanha, são algumas opções. E tirando o açúcar também um pouco? Tiro o açúcar. Ou eu utilizo o açúcar de coco, que também tem um poder nutricional maior. Ou algum adoçante natural. Esse aqui é com xilitol. Ah, legal. Tá cara boa, né? É, o óleo também que eu uso é óleo de coco, então eu substituo aqueles outros óleos vegetais. E ali é uma coxinha. Ali é uma coxinha de farinha de linhaça, frango e batata doce. Ô, delícia! E temperos. Então, também dá pra preparar alimentos, assim, pra lanchinhos de forma mais saudável, substituindo os ingredientes. Adorei. Vou colocar mais uma perguntinha do público, olha lá. Aí, gente, a gente vai, inclusive, no final de semana, adaptando. Pabllo, obrigada. Um beijo pra você. O que dizer aos familiares facilitadores de alimentos que acabam atrapalhando a dieta? Te entendo perfeito. Não só familiares, muitos amigos também, né? Que falam assim, não, come. Ah, não, vai comer aqui em casa e não vai. Vai fazer essa desfeita? A gente pode mostrar pra eles que ser saudável também é bom e que é gostoso. Entende? É bem saboroso também. Então, dá pra fazer escolhas saudáveis e ser feliz ao mesmo tempo. E aí, vou te falar uma coisa. Se você for convidado pra ir na casa da pessoa, leva alguma coisa que, se ninguém comer, não tem problema. Você vai ter o seu. Leva. Trouxe pra todo mundo. Olha que delícia. Mas já com uma intenção de ser o que você vai. Sim. Não é? Totalmente. Isso não é errado, gente. Acho que é... Não, você tá mostrando pra pessoa que dá pra fazer uma refeição gostosa, um momento agradável e de forma saudável. E outra, hoje eu acho que, eu acho até gentil, eu acho que também as pessoas, né, agora que as pessoas voltaram a se ver um pouco mais, também tem aquela gentileza de perguntar o que que a gente gosta, o que não come de jeito nenhum, né? Então, nessa hora, eu acho que pros familiares pode rolar também. Com certeza. Tem mais perguntas, Glaucia? Ah, lá, na tela. Adorei as perguntinhas. Valdomiro, obrigada. Um beijo pra você. Pensando em receitas mais saudáveis que podemos fazer nos fins de semana, também temos que controlar a quantidade? Sim, principalmente se seu objetivo for perda de peso. Então, a quantidade, ela é extremamente importante. Então, independente se você vai comer um abacate, que é um alimento saudável, se você extrapolar, você vai sair da dieta. É o tal do déficit calórico, né? Pra que você perca peso, você precisa ter esse déficit calórico. Então, final de semana ele entra também. Então, é importante a qualidade, mas a quantidade também é muito importante. É, e eu acho que final de semana, como a gente comentou, a gente tem mais tempo. Então, se tem mais tempo, dá pra gente fazer mais exercício. Sim. Pra pensar no gasto, já que é um dia que a gente vai querer fazer um abuso maior do que os outros, né? Controlado. Então, mas eu adorei todas as suas opções. Ó, dá pra ser feliz com uma sobremesa dessa, não dá? Minha diretora que gosta de doce. Dá? Não dá, Glaucia? Dá. E essa aqui, ó? Essa é maravilhosa. Olha isso aqui, gente, geladinho, show. Ou iogurte com as frutas vermelhas, ó, a bananinha ali com a pasta de amendoim. E aqui as opções que a gente, inclusive, quando quiser, venha cozinhar aqui com a gente pra contar as suas dicas aí dos alimentos. E eu amei esse aqui. Eu acho que isso aqui podia fazer uma foto, falar pra Gabi, colocar uma foto bem linda pra ficar como exemplo. Sim. No final de semana, lá no feed do Você Bonita. E todo mundo já bate o olho aqui e já tem a ideia pra entradinha saudável. Perfeito. Né? É. Muito obrigada. Adorei te conhecer pessoalmente. Foi ótimo. E eu vou deixar o contato pra quem quiser saber mais, que é o arroba nutrição sem acento sob medida. Arroba nutrição sob medida. Tudo junto. Já encontro o trabalho da Joana Jacobovitch. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. Até a próxima.